Pode ir armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando Põe meia dúzia de brama pra gelar, muda a roupa de cama, eu tô voltando Levo o chinelo pra sala de jantar e ela mesmo que a mala eu vou largar Quero te abraçar, pode se perfumar, porque eu tô voltando Dá uma gelar, faz um bom defumador, deixa a casa de flor, que eu tô voltando Pega uma praia, aproveita, tá calor, vai pegando uma cor, que eu tô voltando Faz um cabelo bonito pra eu notar que eu só quero mesmo é despentear Quero te agarrar, pode se preparar, porque eu tô voltando Foi pra tocar na vitrola, aquele som de pé e uma camisola, eu tô voltando Dá folga, tá empregada, manda a criançada, tá casada, volta que eu tô voltando Descansa, volta amanhã, só vem chamar telefone, não deixa nem tocar Quero lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, porque eu tô voltando Pode ir arrumando o floreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando Põe meia blusa de brama pra gelar, muda a roupa de cama, eu tô voltando Levo o chinelo pra sala de jantar e lá mesmo que a malha vou largar Quero te abraçar, pode se perfumar, porque eu tô voltando Dá uma cheira, faz um bom defumador, encha a casa de flor, que eu tô voltando Pega uma praia, aproveita, dá calor, vai pegando uma cor, que eu tô voltando Faz um cabelo bonito pra eu notar que eu só quero mesmo é despentear Quero te agarrar, pode se preparar, porque eu tô voltando Põe pra tocar na vitrola, aquele som estreia uma camisola, eu tô voltando Dá folga pra empregada, manda a criança, dá pra casada, avó que eu tô voltando Diz que eu só volto amanhã se alguém chamar telefone, não deixa nem tocar Quero lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, porque eu tô voltando Porque eu tô voltando Já de planta pra gelar Levo o chinelo na sala de jantar